sei lá onde que a pessoa tava, que deu uma lista de pecados pra você preencher. O principal elemento para uma vida livre do pecado é o arrependimento. Pras pessoas, pra quem tava lá, né, preencher e dizer quais pecados já cometeu. E essa lista, eu acho que se você... Mano, essa lista tem coisa, eu não sei. Eu não sei, mano. Essa lista tem tudo possível. Vamos aos pouquinhos aqui, que já começa aqui em aborto. Começa em aborto. Não, é umas coisas, é umas coisas tipo malucas aqui. Tem aborto, tá? Marca aí, gente, marca aí se sim ou não. Adultério. A mulher e adultera, né? Igual o cara fez lá. Você conversa com a mulher e adultera. Então você tem que adulterar mesmo. Arrogante, eita, arrogante, não pode. Não pode ser arrogante. Já era. Já era, já era, mano. Tá em ordem alfabética ainda, mano. Tá em ordem alfabética ainda, mano. Autoritário, não pode, não pode. Já era, mano. Eu sou um ditador. Briguento. Esse aí, esse aí já era. O chat todo acabou. Acabou, acabou o chat. Acabou o chat. O chat, nossa senhora. O chat já tá pecando tudo. Por isso, briguento, mano. O que que... Onde que tá isso na Bíblia, mano? Onde que tá? Que parte da Bíblia que tá? Essas coisas. Eu não sei, mano. Tá ali. Tá ali, ó. Covarde? Você tem que ir... Que isso? Eu não pode. Você não pode ser peidão. É isso. Você não pode ser peidão. Eu sou peidão. Eu sou peidão, mano. Eu sou peidão total, mano. Drogas. 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 Ih, já era. Drogas não dá, mano. Já era. Perdi. 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 Já era, mano. Drogas. Drogas. Presadras. Drogas não dá. Drogas não dá. Trem que marcar. Já era, mano. Drogas. Não pode usar drogas. Nunca pode. Que saco. Feitiçaria. Não pode mandar spell de... Não pode bufar os amigos. Não pode mandar maldição nos outros. Não pode ser mago. Se você for mago, não entra no céu. Não entra no céu se você for druida, mago, sorcerer. Não pode. Tá proibido. Necromante. Não pode. Feitiçaria em geral. Druida não pode. Não pode. Tem feitiço. Tem feitiço ainda. Clérigo entra. Ih! E aí? E aí? Folha de papel que tem que escrever todos os seus pecados. E aí, folha de papel? Clérigo pode ou não pode? Folha de papel. Que a gente tá vendo aqui bem de perto. É, não sei, mano. Imoral. Eu já ia... Eu já tava... Eu pensava que tá escrito imortal. Porque aí você não vai mesmo. Você morre. Pra sempre. Você não morre. Eu jurava que era imortal. Aí ia falar... Imoral no POG. Imoral? Como que você... Aí que tá. Como... É muito difícil. Começou a ficar difícil agora. Essa prova é muito difícil. Eu acho que eu vou repetir. Qual que é? Nossa. Imoral? Imoral agora é muito difícil. Eu não estudei pra essa prova de pecado. Imoral. Porque se você... Exatamente. Se você faz alguma coisa aqui de cima. De acordo com o pecado. Isso também é imoral. É só pra você marcar mais um. É tipo, marque se você já marcou um. Aí é mais um. É só pra contar. É só pra contar mais um. Você... Ah, você pecou um. Na verdade você pecou dois. Sempre. É... Impuro? O que... O que que... O que é impuro? O que que é isso? Você teve... Você fez transfusão de sangue? Você trocou um órgão? É isso? Eu não sei. Eu não sei. O que que é isso? Você... Você já fez alguma cirurgia? É como se fosse um carro que você não pode trocar peça? É isso? Você tirou o apêndice? O que que é impuro? Acho que ia ficar sem banho. Pode ser também. Humano aditivado. É drogas? Será que é drogas? Se no momento que você tá usando aqui, você tinha acabado de fumar um verdinho? Injuriador? Ah! Injúria! É você acusar outra pessoa? Injuriador? Nossa! Que palavra... Porra! É você... É... Eu acho que é isso. É você falar... Eu adoro injuriar. Eu me sinto injuriado com essa lista. Eu injúrio... Eu injúrio o Felps. Para! Para de falar. Para de falar injúrio. Injuriadori. Eu injuriadori a... Injuriadori a... Ei! Ia! Abusador! Aí... Aí, né? Mano... Mas não é... Tava em ordem alfabética? Voltou! 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 Eu não! Eu não! Voltou! Voltou! Esqueceram! Esqueceram e voltou! Voltou um pouquinho! Tava, mas agora não tá mais! Voltou para abusador! Ai, mano... Voltou para o A! Não, eu não! Eu não! Eu não! Agressivo! Não pode feitiçaria como o que pode um homem que ressuscita, multiplica pão, cura cegueira, anda na água e faz água virar vinho? Então, eu não sei. Eu não sei. É porque ele já tá lá, né? Aí fica fácil, né? Jesus Cristo. Aí fica fácil, né? Jesus Cristo. Você vai lá, faz essas coisas e lá de cima você fala, não pode mais. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil demais. Porque se pudesse, se pudesse, você ia ver a galera aí. A galera multiplicando pão, água, vinho. Ia ser uma zona, mano. Mas não pode, porque aí ele já mudou as regras. Ah, pelo amor de Deus. Mas não pode ser agressivo. E eu já cometi uns cinco daqui, mano. Ciúme, doentio. Pode um pouquinho só. O ciúme pode um pouquinho só. Mas doentio, não. Só um pouquinho. Tipo, ah... Tá falando bem de perto, dentro da boca, sabe? Não gostei. Mas doentio, não. Só um ciúminho. Só um ciúminho. Só um ciúminho. Ciúminho. Ciúminho pode. Acomodado? É um pecado? É pecado. Você não pode se acomodar. Droga. Você não pode se acomodar. Você não pode achar... Achar que tá de boa aqui. Você tem que sempre tá... Novas ideias, meu. Você tem que sempre tá se reinventando. Sempre reinventa. Muda o mais de sete, meu. É isso, entendeu? Sempre tem que tá trocando as coisas. Você não pode... É, pastor coach. Virou coach. Ele leu uns livros de autoajuda e fez esse papel aqui. Sai da casinha, né, meu? Cruel. Eita. Não pode ser cruel, gente. Não pode ser cruel. Eita. O pastor quântico. Cruel é pesado. Cruel é uma palavra pesada. Destruidor. Destruidor, mano. Caralho, mano. São uns metal. Destroyer. Nossa, o destruidor é foda. Sair destruindo família tradicional aqui e ali. Destruir significado das palavras. Vou destruir a sua vida. É, quem mexe com demolição, eu demolo. Não pode. Eu demolo. Coração duro. É, mas isso aí é, eu acho que é doença, não é, mano? Eu acho que é doença, mano. Eu acho que aí você tem que ir no médico. Você tem o coração duro. Mas é, você, você tem que, você tem que falar com os outros bem. Você tem que falar, oi, eu sou legal, você é legal. Amigo. Entendeu? Eu acho que é isso. Coração duro é porque já morreu. Aí não tem como marcar, né? Enganador. Todo ar é... Me dá cinco reais que eu te devolvo dez. Entra aqui nesse capivara do Pix. Investe aqui os seus seis milhões que dá cinco por cento, rende cinco por cento ao mês. Isso aí, ó. Enganador. Não pode. Não pode. Não pode. Clickbait é inferno. Inferno. Não tem um que salva do YouTube. Não tem um. Facção. Eu, Felps, não falo nada. Não quero comentar sobre isso. Pra, né? Vamos passar pro próximo, já direto. Vício do cigarro. Que não é drogas. Não é drogas. Vício do cigarro. Vício do cigarro. Vício do cigarro. Não é drogas. Mas não pode vício do cigarro. Dele. Do cigarro. Hipócrita. É, fala dos outros, mas você... É, ah lá. Hipócrita. Tem uns aqui que eu concordo, mano. Coração duro. Hipócrita. Tem uns aqui que eu concordo de estar aqui nessa lista. É... Impuro. Hipócrita não pode, não. Eu sou. Não pode. Não pode, mano. Coração duro. É... É, vício do cigarro. Você fumar um pouquinho... De boa. De boa. É só o vício. É só você falar... Ah, se eu quiser parar, eu paro. Pronto. Você não tá viciado. Entendeu? Você não tá viciado. É só... Quando eu quiser parar, eu paro. Ué. Você não tá viciado. Você tá safe. Vício... É... É não. Mentir pra Receita Federal é pecado, Phelps. Guarda essa questão com você. Vamos ver. Logo menos. Sexo com familiares. Ixi. Eita. Eita. Ixi. Calma lá. Ô, papel. Calma, papel. Ei. Eita. Isso aí tá muito embaixo, né? Devia estar em sexto aqui. Tá muito lá embaixo. Calma lá. Calma, papel. Calma. É. É o jogo lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Injusto. Ih. Vocês são... Eu sei que vocês são injustos. Eu sou um pouquinho, às vezes. Um pouquinho. Já fui uma... Alguma... Uma... Já fui um pouquinho. Mas vocês são injustos pra caramba, mano. Vocês são injustos pra caramba. O louco que ele coloca só sexo aqui. Né? Mas... Meio complicado. O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? O que que... E aí o foda é... Entregou o papel pra todo mundo da missa. Da igreja lá. Será que eles compararam resposta depois? Porque, mano, é meio... É muito complicado essa lista aqui, mano. Porque isso é... É um negócio meio... Essa lista aqui... Tem um gabarito? Quais são as respostas certas dessa lista? É... Mano... O que que isso quer dizer? Injusto. Meu gabarito? Acusador. Eu acho que já teve umas três, quatro alternativas que é a mesma coisa com outra palavra. Mas tudo bem. Acusador. Não pode. Você não pode... Você não pode acusar os outros. Não pode. Não pode. Avarento. Avarento. Avareza. Avareza é dinheiro? É umas palavras que nem tem mais uso. Para de usar essas palavras. Avareza é dinheiro? É, né? É você... Não é ganância. Avareza é gastar muito? Eu não lembro, porque tem ganância e avareza, mas os dois é um diferente do outro. É não gastar. É ser pão duro. Ah, avareza é pão duro. Ganância é querer muito. Tá. Tá. Mukirana. Mukirana. Tá, tá, tá. Ok, ok. Avareza. Ah, não. Não. Eu não fico pensando muito nessas coisas, não. Eu não sou. Eu não sou avarento, não. Caçou a dor. Ih... Ih... Ah, caçou a dor, mano. Vocês ficam caçoando. Vocês... Vocês caçoam. Não vem com papinho aqui que vocês não caçouam, porque vocês caçouam de mim aqui o dia inteiro, todo dia. Fica me caçoando. Vocês ficam me caçoando aqui. E eu anoto o nominho de cada um de vocês. Tá. E antes de dormir eu fico lento o nominho. Eu vou falar, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu não gosto. Fica me caçoando aí. Me... É... Rebeldia. Tadinhos deles. Rebeldia não pode também. Tadinho deles, mano. Mal voltaram. Já vão pro inferno. É, isso aí. Primeira comun... Primeira... Pera. 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 Calma, calma, que agora inverteu aqui. Mudou a mecânica. No meio. No meio da lista. Mudou a mecânica. Calma. Calma, é muito difícil. Eu tô falando. Mudou a mec... Mudou a mecânica. Ele... Entendi agora. Eu tenho que marcar. Eu fiz. Linha de religião. Eu fiz. Eu fiz. Eu posso receber a hóstia. Sem mentir Porque você pode mentir e receber a hóstia Mas sem mentir eu posso receber a hóstia Hahaha Você que não fez não pode Você tem que mentir Você tem que mentir, eu não minto pra isso Hahaha É... Crisma, que aí é a segunda comunhão Não fiz, esse aí eu não fiz Não crismei, não crismei Não fiz, não fiz Esse aqui é pra casar na igreja Se eu não me engano a primeira comunhão E a crisma, que é a segunda Você casa na igreja Você faz os dois e você pode casar na igreja É isso, é isso Eu não fiz Egoísmo É meu É meu, não é seu Ah lá Egoísmo É... É... Você é egoísta? Ah, eu não sou não Eu não sou não Eu não sou egoísta Você é muito egoísmo? Não sou egoísmo Eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não me considero Não considero Não considero, não considero não Ganância lá, ó Ganância Não sou também Não sou, não sou É... Eu creio que, tipo Dentro da média básica de ganância Dava pra... Nossa, mas dava pra ser ganancioso Que aí, minha nossa senhora É aqui pra lá Toca daqui pra lá O capitalismo corrói E aí só vai longe, entendeu? Mas eu não sou não Não sou não Eu fico no... Me dê dinheiro Eu fico dentro do meu Sabe? Essa foi indireta pro pastor? Não sei Não sei Eu fico dentro do meu Fico dentro do meu Cada um no meu... Eu fico no meu quadradinho aqui Homossexualismo Tem que colocar, né? Tava demorando Estava demorando Pra... Pra... Nossa, eu não sei como não tava lá no primeiro Né? Isso aqui Demorou pra caralho Nossa! É, o gay banheiro Olha lá, o gay banheiro Mandou o ismo ainda Não, é o clássico, né? Eu ia ficar assustado Se não tivesse um ismo ali Aí eu ia ficar... Aí eu ia ficar... O quê? O quê? Mas não Tem que ter um ismo ali, né? E pra quem não sabe O ismo É pra querer Dizer que é doença Tá, gente? É isso mesmo E é por isso É porque Tá em ordem alfabética Ah, tá em ordem alfabética De novo A desordem alfabética Desordem alfabética Verdade, verdade Mas é Tá aí, gente Tá aí Vocês marcaram? Vocês marcaram? P, C, E, G, H É... Adivinhação! Quantos dedos tem atrás Quantos dedos tem atrás Da minha mão, gente? Quantos dedos? Dois! Acertou! 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 Ih, vamos pro inferno! Vamos pro inferno! Vamos pro inferno! Vamos tudo pro inferno agora Adivinhou! Adivinhou! Adivinhação! É, olha lá Pecaram tudo Pecaram! Já era, mano Já era Errei Você errou Mas você tentou adivinhar É adivinhação Você fica tentando adivinhar Quem mandou palpite Perdeu 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 Ah, era Eu não faço as regras Eu só tô Sabendo elas Você não pode brincar de o que é o que é Sexo com animais Mano, essa Essa lista aqui Vai pra todos os lugares Que coisa maluca Essa lista aqui Vai pra todos os lugares Caralho Misericórdia A lista não para E são três colunas A gente tá na primeira ainda Caluniador Sem calúnia Já é a quinta vez Que a gente vê alguma coisa Da mesma coisa Já é a quinta vez Que a gente vê Da mesma palavra De outra forma Não pode caluniar Gente Qual é o contexto? É uma lista de pecados Não pode fazer esses pecados aqui Caso você tá caluniando? O que eu tô caluniando? Não pode ter calo? Não Achei que era bingo Quase, tá quase É perto, é perto É cobiçoso Não pode cobiçar do outro Querer o que é do outro E não tem para si mesmo Cobiçoso é foda Cobiçoso Você cobiça a mulher do próximo E do anterior? Porque é próximo, né? E o anterior? Tem também ele Tem a pessoa do anterior Também a do anterior Do anterior também você quer E do longe Porque tá próximo e do longe Tem o do longe também Ah, o anterior cobiça a sua Entendi Entendi Desonesto Não pode Não pode ser desonesto Não pode mentir, gente Sem mentira aqui Sem mentira Sem mentira Vício do álcool Mesma coisa o cigarro Você pode beber Desde que você fale Ah, amanhã eu paro Eu posso parar quando eu quiser Quando eu quiser eu paro Não é vício não Não é vício não Não é vício não Mesma coisa, gente Não é droga Não é droga Vício do álcool É o álcool que é o viciado Não é em álcool É do álcool O álcool é o viciado Se você tiver um álcool Que é viciado Você marca Glutonaria Glutonaria O que que é glutonaria Glutonaria É de comer? É de comer? Comer muito? É, a qualidade de quem é glutão Voracidade Glutoneiraria Desejo insaciável Além do necessário Por comida, bebida ou drogas É isso Comida, bebida ou drogas Se comer, beber Muito Glutonaria, gente Por que não colocaram gula? Ah, tá aí, né? Você escreve o vício do álcool E drogas Então Vamos pro segundo aqui Vamos pro segundo Que já começa com infidelidade Não pode infidelidade, gente Não pode, não pode, não pode Não, não, não Sem misericórdia Misericórdia Você tem que ter misericórdia É a desmisericórdia A imisericórdia A misericórdia Você tem que ter misericórdia Uhum Não sei, tá aí Acho que eu binguei Não, mas ainda não terminou, gente Calma, calma Você tá bingando Porque você já fez tudo Possível Você sabe que você bingou Antes da Antes da hora Você já sabe Que você já tem tudo Ladrão Não pode Não pode ladrão Não Não, 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 não Ladrão Ladrão Ladrãozinho Ladrão 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 Não pode Ladrão Jogos de azar Ah, eu só jogo Jogos da sorte Que é só sorte, mano Só ganho Só ganho Só ganho Não pode Jogos de azar Jogos de azar Nananina Não Ah, não gosto muito Não gosto muito Mega Sena Conta Bom, tem muito mais gente Perdendo do que ganhando Então eu acho que o azar Tá bem mais Tem muito mais azar Envolvido do que sorte Nisso aí Tem muito mais gente Que perde Então é Eu acho que é azar Eu acho que é azar Sim Inclusive bingo Então a própria Essa própria coisa Que a gente tá fazendo aqui Que é o bingo Na verdade Do pecado, né Já é o próprio jogo do azar Então Você já tá perdendo Mania de doença Você achar que tá doente O tempo todo Ah, essa mania De ficar doente Não, mania de doença É como chama A pessoa que sempre acha Que tá hipocondríaco Hipocondríaco, gente Você sempre achar Que tá doente Que você tem que ir no hospital Que você tá com treco Vai morrer Ah, eu vou morrer Eu tô com treco Vai explodir aqui Minha perna vai cair É hoje que eu vou Ah, remédio pra caramba Que eu tenho que ter É, não tenho, não tenho Não tenho, não tenho Murmuração Murmurar Aí, ó É Rumor Fofoca Fofoca Aí, aí fudeu Aí vocês fuderam, mano O Twitter Todo mundo que tem uma conta No Twitter Já se fudeu Todo mundo que tá na internet Já se fudeu Acabou Fofoca pura Todo mundo que tá Agora assistindo Já era Já era Mas é legal É pecado Negligência Em minúsculo Inclusive Não pode negligenciar As coisas, gente Aconteceu alguma coisa Você precisa da ajuda Você fala Ah, deixa pra lá Não Você tem que ir lá ajudar Você tem que fazer a sua parte Entendeu É em minúsculo Marúsculo pode Em minúsculo não Filho É, negligenciar o filho É ódio E já era, mano O ódio O ódio reina Todo lugar Pacto Aí, fudeu O pacto Como assim? Não pode? Não podia? Não podia? Meia pau Ah, não Ou Passaram a perna Em mim, mano Que saco Preguiça Aí também Cada vez que você Marca um Você vai um nível A mais no inferno Assim, ó Você vai descendo Mais no inferno Racismo Que loucura, né? Que é racismo Eu tô aqui Aí não Aí não Não cometa Isso aí não Não, não, não Não pode, não pode Religiosidade É tipo assim Você não pode estudar Muito a religião Porque senão você vai ver Que tem muita coisa Estranha aí no meio Umas Umas coisas Que fala uma coisa Depois fala outra E aí você vai perceber Que Tá bom Tudo bem se acreditar Mas levar ao pé da letra Não faz o menor sentido E aí essa lista No caso Estaria Completamente Errada Então por favor Não estude religião É isso Não estude Só acredite Mas eu acho que seria Seria Ter qualquer tipo É que não faz sentido Tipo Ter outra religião Odeio a falta de aliteração E anáfora nessa lista Nunca mais se fala É isso Eu adorei essa lista Eu gostei Contra esse ser humano E todos em verbos No indicativo Eu acho que você vai pro inferno Tudo isso que você falou Eu acho que você marca Umas 15 coisas Aqui dessa lista Cuidado 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 Mas ó Religiosidade Eu acho que é pra não acreditar Em outras religiões Mas acaba caindo No que eu falei Então vamos lá Sadismo É querer o mal Eu quero o mal Eu quero o mal Seu Eu sou sadia O mal Simpatia e superstição É Fica aí levantando O seu chinelo Que tá de ponta cabeça Pra sua mãe não morrer Vai pro inferno Tinha que deixar Tinha que deixar de ponta cabeça Fica Ah eu não vou passar embaixo Da escada Porque dá azar Vai pro inferno Fica acreditando nessas coisas Eu sou simpático Não pode ser simpático Gente Tem que ser Pau no cu Desde sempre Vingativo Vingativo Vingancinha Não pode Não pode Não pode Não pode Não gosto de vingança Eu não gosto de vingança Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Não gosto Não gosto mesmo Intolerante Cadê os Cadê os É Lactante Lactante não Cadê a pessoa lactante Não O pessoal que é intolerante A lactose Lactante é outra coisa Cadê o pessoal intolerante A lactose Odeio lactose Odeio lactose Odeio lactose Não pode Vai pro azar não Vai pro inferno Vai pro inferno Não confunda Lactose Com lactante Intolerante A lactante Tadinhas Eu sou lactante Lacivo Eita Lassado O que é Lacivo Que Ou o que se inclina Aos prazeres Do sexo A sensualidade A voluptuosidade Libidinoso Lúbrico Masturbação Masturbação Não pode Masturbar o cérebro Pra ter novas ideias Gente Sem masturbação Sem masturbação Do cérebro Pra ter novas ideias Não pode Não pode Se masturbo Não Tô masturbando Não Não pode Gozar ideias Não pode Masturba o cérebro E goza ideias É isso aí mano Vou tatuar Bem grandão aqui Essa frase é foda Essa frase é foda Não pode Gozar da vida Mentira Só nessa live Foram umas 15 Já Tem como marcar Várias vezes No mesmo Nossa Nossa Ai Música satânica Não pode Não pode Não pode Música satânica É Não pode Ghost Não pode Zeca Pagodinho Não pode Super Junior Não pode É Qual mais É Como que chama Araqueto Não pode Também Não pode É Prune Marrone Não pode MP3 Não pode Não pode Everyone Legend Nossa tem muita coisa Fudeu Aqui dá pra marcar umas 5 vezes Pelo menos Não pode Não pode Palavrões Se não me engano E pecado Usar roupas Que sejam De tecidos Diferentes Não Mano Não Nem a pau Não Que situação Meu Que situação Não Não Sabia Não Sabia Não Ah Que saco Não Ah Que merda Falei mais um Não Mano Não Ah Velho Que saco Ai Que merda Falei de novo Não Pronografia Nossa Passou perto Mano No Prostituição Não pode Também Gente Não pode Prostituição Pronografia Na tela Nossa As listas Mano Rancor Fica guardando Rancor Aí Fica 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 no guardo Não guardo Ah Eu guardo Rancor Mesmo Pra sempre Inferno Eu não guardo Eu não guardo Mas olha Se uma vez Você olhou torto Pra mim Eu nunca mais Falo bom dia Sado Masoquismo Não pode Sado masoquismo Como assim mano Não pode Por que que não pode Não é sério É sério É sério Por que que não pode Mas tá separado Peraí Não pode ser peidão Mas não pode ser violento Porra Decide Decide Não pode ser peidão Não pode ser violento Inveja Não 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 Um pouco Um pouquinho Bastante Merda Velho Irreverência É Pra quem? Pra pessoas com cargo maior Assim Você tem que Tratar essa pessoa Como Como cargo É isso Difícil Irreverência É isso Esse me deixou É não entender uma referência Referência Reverência Vossa excelência Tem que falar Vossa excelência Senhor Homem Vaidade Não Não pode Se cuidar Gente Não pode Se cuidar Que se Foda Que se Foda Foda-se Tudo Não liga Né Entendeu Não 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 pode Ter vaidade Se foda Isso Não é Pra se cuidar Mesmo Mas também Não pode ser Acomodado Exatamente Lesbianismo Porque teve O homossexualismo E lesbianismo Agora Nossa Nossa É muito difícil É muito difícil Falar essas palavras O ismo De novo Tá aí Nossa Foi longe Tá do lado? Não Nem tá do lado Sabe que tava Tipo Sei lá Era a lista Não Não é Foi Longe Calma 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 Não pode Lesbica Banheiro Mesquinho Mas porra De novo De novo É pra ter A lista Ter todas As coisas Opressor De novo De novo Duas Vez Já Ressentido Gostar da palavra Inesoravelmente É pecado Feio Eu acho que é Não pode gostar Essa palavra Não Ressentido Não pode ficar Ressentido Com as coisas Gente Aconteceu Alguma coisa Que você Não pode ficar Chateado É isso Não pode Ficar chateado Meio chateado Aí Não pode Vou nem falar Em voz alta Que todo mundo Vou passar reto Vou passar reto Que o chate Fudeu É Iracundo Não fala isso aqui Ao vivo O que é ir? Iracundo É bravo? Ira Furioso É isso Você fica bravo Violento Ei meu Deus De novo Iracundo É foda Intelectualismo O que é isso Mano Intelectualismo Proibido Saber das coisas Não pode É só Burrice extrema Burrice extrema Não pode estudar as coisas Porque senão se percebe Quão horrível É essa lista Proibido pensar Agora faz sentido Imprudente Tá Imprudente Beleza Não pode aí É Fazer Enem E dirigir depois Viajar de barco Com o celular No bolso Sabe? Essas coisas Que não pode Não pode Fazer isso aí Sem prudente Não pode Maledicente Maledicente Para de escrever Coisas Que eu tenho Que pesquisar Maledicente Maldizente Mas Ah Fica falando mal Dos outros Fica falando mal Dos outros Gente É isso É ficar falando mal Dos outros De novo Não pode Falar mal Dos outros Espírito De miséria É não Querer Dividir As coisas É isso É o espírito Gente Você é pobre Porque seu espírito Tá pobre Gente Se você Treinar Seu espírito E ficar Pensando Na Né Em sair Da pobreza Você sai É só Você Enriquecer Seu espírito Ocultismo Esse aí Eu pequei Esse aí Eu pequei Eu ocultei Umas respostas Umas vezes Já joguei De ocultista É É foda Ocultidei E por último Aqui É a última Última fase Aqui Gente Retenção De dízimo Tem que dar Dízimo Gente Não é Para você Não dar Dízimo Já está Em primeiro Tá Soco Deu Dízimo Você tem Que dar O dízimo Porque pecado Não dá Pecado Pecado Tem mais Tem mais uma São três Linhas Aqui Quem diria Quem diria Quem diria Inclusive Agora É pecado Se você Não der O dízimo Vai Vamos Passa o prime Donate Bit Inscrição Segue aí Comentário Também Like Passa aí Gente O dízimo Daqui O dízimo Da live Passa aí Gente É o dízimo Agora É isso É isso Tem que dar O dízimo Senão Vai Senão Eu vou Contar Para sua Mãe Manda 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 É agora Pegaram o Ado Olha lá Olha como vai Olha como vai Passa aí É o dízimo Compraram o Ado Inclusive É o dízimo Até para os Subs Aí É isso Deu muito sub Obrigado Laranja Sem bito Amo minha família Saldo Meu mestre Felps Shadowprime Mandou sem bito Ah mano Toma logo o dízimo Cetobi Sem bito Aí Não conta Para minha mãe Beg Me deu sub Gift Cote BR Primezão Manda aí Gente Isso aí O dízimo Boa 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 Y Molinho Boa Boa Gente Mandou Mandou Saco Não 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 É o meu Counter É o meu Counter Você descobriu Meu Counter Você não acredita Em mim Fui Counterado Mano Vocês são Maluco Velho Nave Mandou Prime Também Fog The Fox Sem bito Batata Fritada Marina Lupin Mandou Prime Hidia Rodrigo Sora Juan Sky Luquinha Aquecir Mandou Sub Também Cote BR Eu descobri o glitch O glitch do sub É só pedir o dízimo Mano É pedir o dízimo Ai mano Vamos lá Vamos pro próximo Retenção de oferta O que quer dizer isso Gente Mas o que que é isso O que que quer dizer isso É a mesma coisa Você tem Faça o dízimo Gente Passa ai gente Passa o sub O beat Passa ai o Ô Bento Vem inteiro 19 meses Obrigado Obrigado Passa ai gente É de novo Passa o Prime Donate o like Se inscreve ai O comentário Comenta ai também Isso ai Javile Obrigado pelo Prime Ricangelo ai 13 meses É o dízimo De novo gente Da ai gente Manda ai Manda ai Já que é de novo Tem duas vezes Só pra eles lembrarem Então Você tem que dar o dízimo Você tem que dar O seu dinheiro Ah mas eu esqueci Não mas de novo De novo Da ai A oferta é opcional O dízimo é obrigatório Shadow Obrigado pelo Prime Buy Ruby Subzão Sadismo Mas De novo Não Isso aqui é de novo A mesma palavra Inclusive Eles nem colocaram Outra palavra É exatamente A mesma Palavra Sadismo 2 Sadismo 2 Droga RPG Jogo Jogo Ele De novo Ele Fudeu, fudeu, mano. Fudeu, fudeu, RPG Jogo da Morte. Ah, tá, o RPG que eu faço de postura só, gente. Não é, não é isso aí. Ah, não, eu fiz isso aí, puta, duas vezes, três vezes. Três vezes, fudeu. RPG Jogo da Morte. Fudeu muito, mano. Fornica. Oh, que palavra difícil pra falar metelança, né? Que palavra difícil. Pra que, mano, escrever um fornicação? Por que, mano? Proibido sexo. Suicídio. Mas aí, calma, calma. Eu sei que é horrível, tá? É horrível isso aqui. Tá? Mas, calma lá. Eu sei que é horrível. É só mórbido. Mas, gente... Com todas as ressalvas a esse assunto ultra pesado, com todas as ressalvas possíveis. O que... Eu vou só passar. Não tem nem... Não tem nem o que eu comentar sobre isso aqui. Horóscopo. Ixi. A lua estando perto da Terra. Quando eu bater bem forte, mano. Minha lua em Saturno, que tá em cima de Urano, embaixo do planeta... Oceano. Deu que hoje eu vou sentir sede. Qual é o meu signo? Dragão bolado. É dragão bolado. Esse é o meu signo. Ai, meu Deus do céu. Eu quase cancelei. Eu me cancelei na internet. Suborno. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó a mãozinha aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Ó. Não pode. Não pode. Ó. Suborno. Não pode. Não pode. Isso eu faço direto. Pirataria. Ixi. Ou pirataria. É crime. É crime não. É pecado. Não é crime, né? É crime também. Não é. É crime. É... Mas é um pecado. É crime. É crime. É crime. Ai, olha. Pirataria. Não pode... Baixar música do YouTube. O YouTube MP3? Pirataria não pode. Isso aqui é novo, mano. Foram umas patch notes mais recente aí. Aonde que... Aonde que na Bíblia tá escrito que não pode baixar torrent? Tá escrito isso? Não, torrent. Não poderás baixar as torrentes. Não sei, mano. Não pode pirataria. Nova Era. Nossa, esse aqui... Não pode... Tecnologia não pode avançar. Tem que ficar igual. É isso? O que quer dizer? O que é a Nova Era? É o Year Zero de novo? Não pode evoluir, gente. Vamos ficar aqui ou voltar? Dá vontade de voltar. Meu consumismo. Esse aqui pega pesado. Esse aqui pega pesado, o consumismo. Não pode... Não pode... Não pode ficar comprando muita coisa. Esbanjar. Esbanjar. Compra, 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 compra. É, mas como também, né? Como que você vai ficar comprando, comprando, comprando? Porque não... Compra, compra, compra. Acabou. Né? Acabou. É isso também. O que acontece. É, benzimentos. Mas, pera... Ah, não tem... Ah, porque benzimento é de católico, é isso? Benzer? Mas pastor não benze as coisas ou não? Eu não sei, eu não sei. Evangélico, evangélico não benze as coisas. E aí, para os evangélicos, benzer... Pastor faz um são. Ah, é outro nome. É outra nomenclatura. Entendi. Água benta é católico, gente. Isso aqui é evangélico. Não confunda, gente. É outra jurisdição. Na verdade, é quase a mesma jurisdição. Mas são vários grupos. É... Amor ao dinheiro. De novo? É, isso aqui também. Isso aqui... Isso aqui é... Né? Tá. Cartomancia. Não pode. Não pode jogar truco. Umbanda. Mas tinha que ter, né? Tava demorando. Pra ter mais explícito. Porque o outro tava meio que religiosidade, né? Agora... Umbanda. Não... Não pode. Calote. Como assim? Não pode? Não. Aí eu fiquei... Agora eu tô... Como assim? Não pode, calote? Ué? Estronelado. Pichação. É pecado. É pecado. É crime celestial. Não pode pichação. Orixás. Vodú. Tem que ter metido um barra aqui. É... É... Tem... Tem que ter um barra aí. É duas... Muito. É pra escolher um ou outro. Escolhe um ou outro, mano. New Age é uma religião que acredita nas coisas quânticas e que se você xingar a água, ela fica triste. Ah, entendi. Que tristeza a água. Estupro. Ok. É o que eu falei, né? Essa lista vai pra vários lugares. Calote. Pichação. Orixás. Vodú. Estupro. Traição. Não pode também. Assassina. Assassinato. Não pode também, tá? Se você que assassina os outros... Não pode. Deus não gosta. Tá? Deus não gosta. Dá... Dá... Pecado isso aí. Assassinato. Eu assassino. Festas idolatras. Idólatras. Então, festas que idolatram alguma coisa, no caso... Ih, chegou minha comida, mano. Vai festejando idolatrias aí. Já volto. Vamos ver o resto dessa lista aqui. Vamos lá, vamos lá. O que mais que tem nisso aqui? Vocês caiu em tentação? Calma, calma, calma. Retenção de primícias. De novo. Por que que é... Retenção... Ah, os primeiros frutos colhidos. Os primeiros animais nascidos no rebanho. É isso? É. As primícias são uma oferença religiosa dos primeiros produtos agrícolas da colheita. Então, você fica guardando essas coisas pra você... Ah, o que que é isso, mano? Eu não crio nada. Eu não planto nada. E aí, se você tem que doar essas coisas, é isso? As primeiras você tem que entregar pra igreja? Teve muita fornicação enquanto você tava fora. Fala mesmo. É mais dízimo. Se for mais dízimo, tá aí, gente. Dá like aí. Não esquece do dízimo aí, hein. Dá like aí o Prime, o comentário. Manda aí, gente. Manda aí a sub, o... Segue aí. Se for mais dízimo. Só se for. Se não for também, eu já tô pedindo aqui. Eu peço de novo. Manda aí comentário. Três. Pedofilia. Tá. Não. Idolatria. Não pode festa... Festa. Festas idólatras. E... Idolatria também não pode. Uhum. Não pode. Não pode. Os dois. É... Increduli... Incredu... Teu cinco subgifts. Boa. Obrigado. Obrigado pelo dízimo aí. Obrigado pelo dízimo. Mas então, incredulidade. 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 Falta de fé. Ah, tá. Ateísmo. Isso aqui... Isso aqui é ateísmo. Mas ateu nem existe, mano. Ateu nem existe. Porque ou você acredita em Deus, ou Satanás, o Lorde do Inferno, o rei das escolhas e de todo o mal na Terra. Então é um dos dois. Então não tem ateu. Não existe ateu. Não tem, não tem. Pensamentos imorais. Porque tem imoral. Você não pode ser imoral e nem ter pensamento imoral. Vixi... Já era, mano. Racionalismo. Mas é racionalidade. É você pensar? De novo. Você não pode ter... Você não pode pensar, nem pensar. E nem pensar. Você não pode pensar. É porque é óbvio, né? Um pouquinho que você pensa, você já percebe. O quão... É isso aqui, né? Um pouquinho que você pensa. Não pode ir racionais. Não pode ir racionais. Acabou? Acabou! E essa foi a lista, gente. Olha o tamanho dessa lista. Acabou, acabou. Bingou? Vocês bingaram aí? Mano, é uma lista enorme isso aqui. Puta merda. Eu gostava do racionais. Que pena. Lista de pecados.